7 horas e 38 minutos notícia de hoje aqui do MassaNews.com Os motoristas e cobradores do transporte coletivo de Curitiba fizeram um protesto na Câmara de Vereadores Os trabalhadores são contra a proposta que prevê a cobrança eletrônica das passagens em todos os ônibus da capital O projeto está em discussão na Câmara Mais detalhes desta e também de outras notícias você encontra no MassaNews.com